Com vocês, com bons mercados, vamos a Recife! Com vocês, com bons mercados, com bons mercados! Simbora! Achei que foi jantar, já era um dia que eu me pego, mas vou conversar naquele jezinho que eu gostei de vocês! Toda a sua mamãe agora! Chama-me a mamãe da mulher! Mättphy você a raiva! M Harley, M.. Mãe ticinam me, M.. Mãe ticinam me, Mãe ticinam me! Mãe ticinam me e UI Chama-me e men fram ao Paradise Mãe ticinam me, Mãe ticinam me em, Mãe a scientist Mãe ticinam me Romeo A CIDADE NO BRASIL 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 Na gonna do se lado e pela sua be hack N quer tu teu dor é? Eu vou cunturar e você pode ir Porque você quer choca oufin горçom Vamos som, 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 som Eu sou uma, meu Deus é uma bebida amor Vai querer, minha filha, minha filha Vai gostar, não, 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 não Se eu crescer, eu vou mais Eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais Eu vou mais, eu vou mais 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 Eu vou mais